Vem que ser bom 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 A minha presença é uma querida e nossa moça E não derramou tanto meu menção e cargança Ela me disse assim Ela me disse O que é isso, menina? A culpa! Bora, Júlio! Bora, Júlio! Mais um! Bora, Suta! Tenda, Sabe, menina! Bora, Douglas! Vamos amanhã! Eu conheci a merda, mas ela leva aqui Ela falava comigo e nem tem que andar A minha cabeça é uma querida e nossa moça E não derramou tanto meu menção e cargança Ela me disse assim Ela me disse Alô, amatista, meu rei Galera, que bonitinho Barraca do Jubiléu O homem que vê é o melhor caipirinha de uma manhã Eu conheci a Almeida, a palavra baquista Ela falava comigo desde que tinha Na minha cabeça é uma querida e não suposa E não de outra tome ou me chame pra dançar Ela me disse assim Ela me disse Eu sou o homem que vê é o melhor caipirinha de uma manhã Eu sou o homem que vê é o melhor caipirinha de uma manhã Eu vou te levar para passar o pó E não é muita boeira, só comer no cachor E não vou te levar para passar o pó E não é muita boeira, só comer no cachor Dozido, piote, meu namorado Uma sacola de rana e brancar Dozido, piote, meu namorado Uma sacola de rana e brancar E não é muita boeira, mas é uma bonitinha Com menos bota, bota, que eu vou na sopa E não é muita boeira, mas é uma bonitinha Bora, 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 bora Tá, bora, 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 bora 蜘蛛? Eu vou te levar para alcançar o vó Não lembro da poeira, só pôr bem na coxa Eu vou te levar para alcançar o vó Não lembro da poeira, só pôr bem na coxa O que vou razar virão, o que vou namorar Vou lançar cola, te pô lhe traguando O que vou razar virão, te pô lhe traguando Vou lançar cola, te pô lhe traguando Ele me lança pro verão, o devoto vim Bombeno, bota, bota Que eu tomo nossa direita Uma brilhanteira Bota toda a equipe Bombeno, bota, 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 bota Música E eu sou, eu sou, cantando as olhas francês, eu já queria com você, sabe bem, sabe bem? Tudo que eu faço e penso, e fica do meu lado junto a você Eu sei que tudo isso passa, tudo isso dura, fica diferente Sei que tudo isso passa, vai calar no fundo, e solta na minha mente E já dizia meu papai, que a montaria da solda, ser solteira é bom demais E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu já queria com você, sabe bem, sabe bem? E tudo que eu faço e penso, e fica do meu lado junto a você Eu sei que tudo isso passa, tudo isso dura, fica diferente Eu sei que tudo isso passa, vai calar no fundo, toda a minha mente E já dizia meu papai E a montaria da solda, ser solteira é bom demais E já dizia meu papai E a montaria da solda, ser solteira é bom demais E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pessoal E o meu amigo, meu safadão When you are, you are, we are, we are sweet, fine, sweet, fine, sweet, fine comme ça, stop et toi